Pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha! Outro vídeo super rápido aqui pra trazer mais uma melodia pra gente praticar e nesse caso aqui eu vou colocar uma alteração pra criar uma sensação harmônica, tá? Ou seja, eu vou construir aqui um empréstimo modal. Então, repara, ó, deixa eu colocar aqui. Queria agradecer a Pedro. Pedro ontem avisou, Carlinhos, tá dando problema no link aqui da música 22. Já corrigi, Pedro. Super obrigado mesmo. Eu tinha exportado a partitura com outro formato e aí por isso que deu problema. Então aqui, ó, nesse aqui que é o 23, lembra que você pode acessar o 22 clicando aqui no música anterior. Esse é o 23. Então olha o que é que acontece. Eu tô aqui com a minha armadura de dó maior, tô agora com o compasso 3x4, Ainda assim, vale um tempo a semínima. Deixa eu pegar aqui minha nota Mi. Mi. E vou fazer uma vezinha a 60. E a gente fecha aqui, né? Então o que é que acaba acontecendo? Eu tenho aqui, num primeiro momento, um Lá natural, certo? E aqui, num segundo momento, eu ataco um Fá menor com sexta. A grande questão é que no quarto grau do campo harmônico maior, eu tenho um acorde maior. Quando eu coloco uma alteração para criar um acorde menor no quarto grau, o que eu tô criando? Empréstimo modal no campo harmônico menor no quarto grau, o quarto grau é um acorde menor. Então essa é uma das sensações que a gente cria ao utilizar bem uma alteração pontual aqui na partitura. Vamos ver com 70. Muito legal, né? Para quem quiser a partitura completa, agora já tá certinho aqui. Massa, Pedro, super obrigado. E lembra que para você chegar nessa página aqui, o link tá na descrição do vídeo. Beleza? Super rápido, objetivo. Pegue seu instrumento e toque ali com o metrônomo nos diversos andamentos. Deixa o comentário aí se você tá conseguindo tocar, se tá entendendo o empréstimo modal. Se você sabe alguma música que tenha exemplo do empréstimo modal. Forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir, nem para de pensar. Valeu.